as passarinhas tem um filatinho aqui ó e tem invocado com o meu cachorro vamos ver se eu acho o filatinho aqui onde é que ele está agora? estava por aqui o filhotinho está aqui em cima, não se vai for pra lá aonde é que está o filhote dentro? vamos pra lá e aí eu dou a filada que ela não viu eu não sei o que eu parou filatinho aqui Tchau, tchau.